Ah, 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 ah Bebeu, fumo, ficou louca e por cima sentou Bebeu, fumo, ficou louca e pro Yuri sentou Fui no baile de favela que tudo aconteceu Tempo depois que bebeu, fumou, fudeu Fui no baile de favela que tudo aconteceu Tempo depois que bebeu, fumou, meteu Fui no baile de favela que tudo aconteceu Tempo depois que bebeu, fumou, fudeu Fui no baile de favela que tudo aconteceu Tempo depois que bebeu, fumou, meteu Oi bebê, eu fumo, me coloca aí por cima, sentou Oi bebê, eu fumo, me coloque pro Yuri, sentou Pro Yuri, sentou Pro Yuri, sentou Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese? Nós vai te explicar na prática, meninas Trazem currículo, Yuri te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Senta na piroca, sua gostosa do caralho 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 Que coloque pro Yuri, sentou Que coloque pro Yuri, sentou Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bebeu, fumo, ficou louca e por cima sentou Oi, bebeu, fumo, ficou louca e pro Yuri sentou Fui no baile de favela que tudo aconteceu Depois que bebeu, fumou Fudeu Fui no baile de favela que tudo aconteceu Depois que bebeu, fumou Fui no baile de favela que tudo aconteceu Depois que bebeu, fumou Fudeu Fui no baile de favela que tudo aconteceu Depois que bebeu, fumou Perdeu o fumo, me coloca aí por cima, sentou Perdeu o fumo, me coloque pro Iuri, sentou Pro Iuri, sentou Pro Iuri, sentou Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese? Nós vai te explicar na prática Meninas traz currículo, Iuri te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Senta na piroca, sua gostosa do caralho 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 Se te coloque pro Iuri, sentou Se te coloque pro Iuri, sentou Uh 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 A CIDADE NO BRASIL